A sexta-feira no município de Paraguaçu Paulista, em toda a região, deverá ser de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Segundo a agência Climatempo, a temperatura em Paraguaçu Paulista fica entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 30 e 76%. Já na cidade de Oscar Bressani, o tempo deverá ser ensolarado com pancadas de chuva à tarde e à noite. Segundo a agência Climatempo, a temperatura fica entre a mínima de 21 e a máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica entre 30 e 73%. E a temperatura na cidade de João Ramalho fica entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica entre 30 e 74%. Então, até hoje... Tchau!